Padre Fábio, eu sinto um vazio muito grande dentro de mim e nem sei porquê. O que fazer nessa hora? Bem, esse conceito de vazio é muito amplo, né? O que pode ser um vazio? Se é vazio é porque não é nada, né? Tá vazio é porque não tem nada. Então, tá faltando preencher. A gente tem que preencher o vazio. Muitas vezes existem alguns tempos na nossa vida em que o vazio acentua. Então, a velhice pode ser um lugar, uma época pra isso acontecer. Então, de repente, a pessoa ficou aposentada, ela deixou de trabalhar, ficou aquele vazio. O que ela faz com isso agora? Ou ela vai se ocupar de coisas que ao longo da juventude já não pôde fazer, ou ela vai ficar ali naquela ociosidade. Então, de repente, o que é bom pra evitar esse vazio? Preencher com coisas boas. Uma boa leitura, uma boa influência. Sempre digo isso, minha gente. Nós temos que tomar um cuidado muito grande com aquilo que ocupa a nossa cabeça e o nosso coração. Porque nós somos frutos de tudo isso. As coisas que nós estamos alimentando hoje, através da nossa leitura, do programa da tarde que a gente assiste, da música que a gente escuta, tudo isso preenche ou não os nossos vazios. Quando é que a gente tem a sensação de que o vazio foi preenchido? Quando nós nos identificamos de maneira positiva com o que a gente está vivendo. Então, de repente, eu assisti a uma reportagem, a uma entrevista muito interessante. Eu não vi nem o tempo passar. Pronto. Eu preenchi o vazio daquela hora que eu iria passar em angústia. Eu passei na boa companhia de uma reflexão boa. Uma boa reflexão. Então, de repente, se eu não ocupei a minha cabeça com coisas boas, aquilo acentuou ainda mais o meu vazio. Se eu fui ver um programa de violência, de coisas ruins, eu acentuei ainda mais o meu vazio. Por quê? Aquilo que eu quis, que eu escolhi, não foi uma matéria boa para preencher o vazio. Então, muitas vezes, somos nós que vamos cavando esse vazio. É igual a droga. O que a maconha faz? O que a cocaína faz? É o preenchimento ilusório de um vazio. O viciado, ele não quer outra coisa se não preencher o vazio que ele sente dentro dele. Então, ele fuma uma maconha, um cigarro de maconha, ele cheira cocaína, ele toma um comprimido de LSD, porque ele quer preencher de ilusão aquele momento. Então, ele cria aquele torpor, aquela situação de êxtase. Mas aquilo passa e aquilo tem um efeito rebote, como eles dizem na medicina, que piora o efeito depois. Ameniza por um tempo, mas depois volta pior ainda. Por isso que o vício, ele é um círculo de alta destruição, porque quanto mais a pessoa usa, mais ela quer usar. Porque quanto mais ela vai se tornando dependente da cocaína, maior é o vazio que vai ficando dentro dela. É como se você fosse fazendo um buraco que você nunca acha o fundo. Então, você nunca termina de cavar. As nossas escolhas na vida, elas preenchem ou não a nossa experiência humana? E esse é o grande desafio, minha gente. O que que hoje eu estou trazendo para preencher os vazios da minha vida? É uma matéria boa? É sólido isso que eu estou escolhendo? Isso é sustentável? Isso durante quanto tempo isso vai me sustentar ao longo da vida? Precisamos saber. É uma pergunta honesta que nós precisamos fazer. Como outro dia, encontrei um casal que estava sofrendo muito no namoro. E eu perguntei, falei, olha, o que que vocês estão escolhendo para que esse namoro seja tão insuportável? O namoro fica insuportável a partir das permissões e das escolhas que o casal faz, não é verdade? Ou nós vamos acreditar em azar? Não, eu não acredito em azar. Eu acredito em construção, em escolha, naquilo que a gente permite vir, naquilo que a gente joga fora, naquilo que a gente traz. Então as nossas relações, elas vão nos preencher à medida que a gente faz escolhas certas. E outra coisa também, gente, que falta muito em nós, é a dimensão da vida espiritual. Se nós não rezarmos, se nós não tivermos uma vida espiritual, e olha, vamos abranger esse termo. Vida espiritual não é só essa coisa que nós achamos que é entrar dentro da igreja ou participar e ir embora, não. Vida espiritual é um conjunto de escolhas que nós vamos fazendo a partir da religião que nós professamos. Então nós aqui que somos católicos, você que é evangélico, você que é budista, você que é espírito, não sei qual é a sua religião. Mas o que eu sei é que você tem uma espiritualidade que lhe acompanha. O contexto dessa espiritualidade é que nos preenche ou não. É por isso que existem tantas pessoas que estão insatisfeitas com a sua religião. A religião não virou espiritualidade. Ela é apenas o cumprimento de um rito, de uma obrigação. Eu vou lá, participo da missa, mas a missa não virou espiritualidade em mim. Então o vazio, a religião pode preencher o vazio humano, desde que ela se transforme em espiritualidade. Que quer viver justamente as dimensões da vida do espírito. São Paulo falava de maneira tão bonita isso, ele fazia uma distinção que é até perigosa. As coisas da carne e as coisas do espírito. Nós sabemos muito bem o que é isso. Mas sabemos na teoria. Mas muitas vezes na prática nós não sabemos viver porque a gente se perde. As coisas do espírito são aquelas que nos enobrecem. Que nos jogam pra cima. São as palavras boas que nós lemos através das leituras que nós fazemos. Através de uma palavra de Deus do Evangelho. Através de um salmo. Através de um canto de liturgia. Através de uma música de mensagem. Nós elevamos o nosso espírito toda vez que uma palavra bendita toma conta de nós. Essas são as coisas do espírito. E a religião trabalha o tempo todo propondo coisas do espírito. As coisas do espírito, elas moldam o nosso caráter. Por isso que nós precisamos associar diretamente o princípio religioso que me rege e as minhas escolhas. Qual é o meu caráter? A minha capacidade de ser eu mesmo. De ser verdadeiro. De ter uma postura séria. É o que a igreja nos propõe, né? A igreja nos propõe mandamentos. A igreja nos propõe regras. Mas não é para nos aprisionar. É para nos dar suportes para que nós possamos ter uma vida espiritual. Porque se não tivessem regras, nós não saberíamos nos amparar. Nós cairíamos. Todo o aparato eclesiástico de liturgia, de ritos, está a serviço da vida espiritual. É bonito a gente, por exemplo, pegar o livro de Tereza Dávila. Como é que geralmente eles dão os títulos, né? Escritos Espirituais de Tereza Dávila. Ela está falando justamente ali. Naquele livro, ela mostra, ela escreve sobre as lutas que ela tem de sair deste mundo da carne para alcançar as coisas do espírito. E Tereza Dávila é uma especialista em mostrar isso com muita poesia, com muita realidade. se você não teve oportunidade, leia os escritos de Tereza Dávila. Você vai ficar fascinado, porque essa mulher, ela é muito humana. E ela não pratica uma religião etérea dessas que não se mistura na realidade, não. Diz que tem uma cena, não sei se isso é verdade, né? Eu não sei onde que está escrito também, né? Aí diz que ela estava, sei lá, acho que ela estava no banheiro, né? Fazendo as necessidades dela. E nisso, dizem que o diabo, né? Soprou um espírito, uma palavra maligna na cabeça dela. Tereza, uma mulher tão pura como você, fazendo uma coisa suja dessa, né? Aí diz que ela virou assim, pois é, meu querido. E tudo isso que eu estou fazendo, eu ofereço a você. Se é verdade ou não, está lá na história dela, né? Não é interessantíssimo isso? A pessoa conseguir rezar na hora que vai fazer as necessidades. Isso é rezar a vida, né? O padre Léo era um especialista nisso, né? Em rezar a vida. E o Léo falava muito dessa religião que preenche o vazio do coração. Preencher o vazio do coração através de uma religião tem que ser uma religião como essa. De Teresa d'Ávila, de Padre Léo, de Monsenhor Jonas Abib, que faz da realidade concreta o lugar da oração. É igual aquela mulher que chega, né? Antes de sair de casa, ela bate no marido, no papagaio, nos meninos, no balaio de manga, e fala, eu preciso ir para a missa, papapá, e bate em todo mundo. Pelo amor de Deus, a missa tem que começar antes, né? É não bater em ninguém para ir. Porque às vezes a pessoa, para ela ter uma prática religiosa, ela fica agressiva. Ou quando ela volta da missa, ela volta batendo em todo mundo, porque ninguém foi na missa com ela. Banda de safados, vocês estão todos no inferno. Aí a missa não virou espiritualidade, né? Ela tem que chegar feliz. Gente, a missa foi tão boa, eu estou tão em paz, né? Agora já volta com aquela cara brava, para a gente perceber que ela não gostou da gente no teído. Não virou espiritualidade, não preencheu o vazio. Quando nós fazemos dessa nossa experiência, é uma experiência saudável de religião, é isso, né? Aquilo que eu pratico do ponto de vista ritual, a minha oração, a minha oração do texto, a minha oração, a minha devoção, enfim, qual seja a sua prática religiosa, e qual o que faz parte do rito que você celebra, você tem que extrair deste rito a sugestão que este rito faz para uma vida prática. É aquilo que na palavra de São Tiago, na carta de Tiago, está dizendo, não só as obras, não só a fé. É a reconciliação destes dois aspectos. O que eu acredito me leva a agir. O contexto da minha religião me leva a ter um comportamento. Sou solidário de, de repente, ser simpático com as pessoas que a gente encontra, ser amável com quem a gente encontra, né? Ser acessível ao outro. Isso é tão bonito, né? Quando você tem a oportunidade de estabelecer vínculos, e que a pessoa, é aquilo que a gente falava no primeiro bloco, a pessoa não tem receio de chegar perto, porque ela sabe que você é uma pessoa religiosa. A sua religião quebra o muro da cidade. Já não importa se estamos fora ou se estamos dentro. Nós nos tornamos, nos transformamos em pessoas abertas. Igual semana retrasada, eu estava viajando lá de navegante de Santa Catarina para São Paulo, e eu me encontrei com o pastor da igreja Quadrangular. E lá no aeroporto estava ele, a família, eles são de Brusque, e a família havia levado o pastor para pegar o avião, a esposa dele e os filhos. E eu vi que a mulher ficou chorando assim de longe, me olhando, né? Pensei, né? E eu vi que ela estava emocionada. E aí, eu olhei para ela e percebi que ela estava emocionada por alguma razão de ter me encontrado ali. Aí a gente se aproximou e o pastor disse assim, Padre, não repara não, minha esposa está muito emocionada porque ela gosta muito do Senhor. Eu não gostava não. Comecei a assistir o programa por causa dela. Aliás, ele até falou, me pediu perdão, que ele tinha implicância de mim. Não tem nada que perdoar, né? Isso é natural, o processo é natural. Você é um pastor, a sua mulher fica assistindo o programa de padre, Então, é natural que você tenha ficado... Mas o bonito, sabe o que foi? É o espírito cristão que prevaleceu naquela conversa, né? Aí eu tiramos uma foto e ele viajou sozinho e depois a gente foi conversando. A família voltou para casa, para Brusque e a gente seguiu para São Paulo. E o pastor falava justamente disso, né? Do quanto que é importante nós fazermos das nossas diferenças um ponto de encontro. Ao invés de nós criarmos distância porque nós somos diferentes, A gente se aproxima porque a gente colhe da riqueza do outro. Eu não preciso mudar de religião. A esposa dele não ficou católica, mas ela ficou ainda mais crente. Porque a palavra que nós anunciamos aqui é a palavra de Jesus E os desdobramentos práticos desta palavra. Não há que criar dificuldade porque nós somos diferentes. E aí eu achei bonito porque eu acho que isso é a concretização daquela profecia, né? Do profeta Isaías. Um dia, lobo e cordeiro comerão no mesmo prato. Quando você descobre que essas diferenças religiosas vão caindo com o tempo, Justamente por causa da urgência da misericórdia, gente. Eu acho que quando nós temos assim um mundo cada vez mais difícil como nós estamos tendo, Cada vez marcado pela violência, Cresce dentro de nós essa urgência de sermos bons. Engraçado isso. Aí cresce a urgência da gente abrir a janela e conhecer o vizinho, Para a gente ter um pouco mais de segurança de quem está do nosso lado, Para a gente não ficar tão inimigo assim. Até esta aproximação das pessoas que não gostam de nós, Vão diminuir as inimizades do mundo, né? E às vezes as pessoas são inimigas por questões de ignorância. Não conhece o outro. Não sabe quem é o outro. Porque esbarra no preconceito, esbarra na preguiça, né? E aí o vazio cresce. A sensação de estarmos na solidão, A sensação de não termos atingido, De não termos conseguido. É tão triste. E Mari, essa coisa que nós podemos identificar como um preenchimento, Não tem outro nome, minha filha. É fraternidade, é companheirismo. Nós vamos nos sentindo cada vez mais solitários, À medida em que nós, Esse vazio vai crescer, À medida em que nós fecharmos a janela da nossa casa, E dizer, olha, não tenho interesse de conhecer o meu vizinho. É tão triste isso, né? Eu me lembro, né? Quando eu estava precisando arrumar um lugar para eu morar, Quando eu fui sair do convento, Eu escutava muito isso. Lá é muito bom, porque vizinho, ninguém nem conhece o outro. Isso virou valor. Lembra que no passado era diferente? A gente queria morar onde todo mundo se conhecia. Eu me lembro quando eu era pequeno, lá em Formiga, Lá na rua Marciano Monte Serrá, onde eu cresci. Mas eu me recordo que naquele ambiente lá da rua Marciano Monte Serrá, Todo mundo conhecia, todo mundo, gente. A dor de um era a dor de todo mundo. Eu me lembro quando os vizinhos apanhavam do pai, Todo mundo chorava junto, Todo mundo saía para gritar na rua, Aquela solidariedade, né? Todo mundo saia para a rua e... Não tem nada mais bonito de uma vizinhança solidária. Quantas vezes eu escutava, Olha como ela fica, minha mãe. Você me empresta umas duas colheres de café, minha filha? Né? Eu me empresto, só você me emprestar a minha açúcar, Porque a minha acabou hoje, Eu não tive tempo de ir lá no Culó comprar. Culó era o homem da da mercearia. E aquele cotidiano feliz de pessoas que se conheciam, Não era tão bonito você ver a solidariedade acontecendo, né? Atravessa a rua, pega uma colher de margarina, Atravessa a rua, pega um copo de óleo Para fazer uma empadinha, Que vai chegar uma visita no fim da tarde. Caso empadinha que não tem recheio, né? Passa um molhinho de massa, fica por isso mesmo. E era tão bom a gente experimentar isso, Porque nós não queríamos distâncias, Nós queríamos proximidade. Hoje é diferente. Hoje a gente se orgulha de entrar dentro do prédio da gente, Entrar dentro do condomínio, E não saber nem é quem mora do lado. E às vezes nós somos um bando de solidariedade, Que não vê a hora de alguém bater na porta, né? De chegar, de convidar para alguma coisa, né? Eu achava bonitinha a minha mãe nesse tempo, Que ela morou lá no colégio, né? Lá em um prédiozinho, Que a gente comprou um apartamento para ela ter sossego. Eu me lembro que a Denise, né? Que é uma grande amiga, Denise, você que é a dona do restaurante, A hora do almoço, Ela vivia essa realidade com a minha mãe o tempo todo. A minha mãe morava embaixo, ali em cima. E eu, quantas vezes, minha gente, Eu ia dormir tranquilo, Porque eu sabia que minha mãe tinha Denise em cima da casa dela. Ela não estava num condomínio de pessoas indiferentes. Ela tinha uma pessoa que falava, Por isso que ela ficou gorda durante o tempo. Porque ela subia todos os dias para comer uma sopa de macarrão. Desses 10 horas da noite, horário, tomar sopa de macarrão. Era a solidariedade, né? Do carboidrato, né? E aí eu falava, mãe, mas por que a senhora come? Aí eu fico sem graça de falar não. É, eu fico sem graça de falar não. Estou sabendo. Mas é bonita essa solidariedade que existe, Quando você fala, Aqui nós não temos barreiras. Nós queremos proximidade. Nós queremos gente por perto. É tão interessante, gente, Que às vezes a gente acha Que porque o condomínio é muito seguro, E cada um está dentro da sua casa, Cada apartamento está resguardado. Claro, todo mundo precisa de privacidade. Esse negócio de você também ter a sua vida invadida o tempo todo, Não é bom. Você precisa ter o seu momento. Mas você saber que o vizinho está ali. Não significa que você vai ficar incomodando, Importunando, não. Mas é aquela coragem de você bater na porta do lado. Eu acho que deve ser muito triste A gente morar num prédio Que a gente não tem coragem de bater na porta do vizinho. Não deve ser triste isso? Porque você não sabe como você vai ser recebido. Então, antes de ser uma religião do templo, Da igreja, da novena, Do pastor, do púlpito, Tem que ter a religião do prédio. Da fraternidade que nos une. Está no nosso prédio mesmo, né? Tem muçulmano, tem cristão, tem espanhol, tem brasileiro, tem de tudo. Uma torre de Babel. Mas todo mundo fala a mesma língua. A língua da fragilidade e do amor. Há dias em que nós estamos frágeis E o outro pode nos amar na nossa frente. Pode nos socorrer. Há dias em que nós precisamos dessa religião. É a mais urgente. É a que nos socorre no momento que a gente não tem o café para coar, Que não tem açúcar para adoçar. Outro dia eu precisei pedir um rodo emprestado. Com a cara cheia de vergonha. Olha, eu não tenho rodo aqui. Você me empresta aqui. Logo quando eu mudei, Você tem essa coragem de acreditar. E isso tudo é princípio religioso. É bonito identificar isso, minha gente. Quando nós fazemos a experiência da misericórdia, Um aplicativo muito concreto na nossa vida. Que faz a gente abrir a porta e dizer, Se quiser, pode entrar. A casa é sua. Mesmo que a gente não tenha a mesma religião, Mesmo que nós não tenhamos as mesmas crenças, Mesmo que nós não tenhamos as mesmas riquezas, Mesmo que nós não tenhamos a mesma cor, Mesmo que eu seja pior que você, Você seja melhor do que eu, eu sei. Não importa. Como dizia o poeta, Somos todos iguais nesta noite. Somos todos iguais nesta vida. Estamos em processos diferentes, Mas as realidades são as mesmas. Vamos viver essa religião hoje. Para que ninguém fique indiferente. E para que isso possa ser uma realidade concreta sobre todos nós. Nós pedimos que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Errame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.